Selma, meu amor, Selma. Oi. Eu quero te falar uma coisa, mas eu quero que você promete que não se lenda comigo. Não vai ficar valente. Depende do que você vai falar. Não, eu quero que você promete. Prometo. Promete? Prometo. Eu vou falar, hein. Ó, essa noite quando eu vinha do trabalho, eu passei de frente à casa da tua mãe. Tinha três caras lá, três homens fortes, metendo a porrada nela. Briga, briga feia, batendo demais na tua mãe. Eu não acredito que tu viu isso e não fez nada. Cara, o que que tu iria que eu fizesse, rapaz? Ajudar. Eu não tinha como ajudar, porque ia ser quatro homens batendo nela, covardia, né, viu? Você é muito irrespetível. Se eu queria que fosse aqui, aí tu ia ajudar, né? Eu... 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 Eu...